Música Meu nome é Nicolas, tenho 17 anos, moro em São Paulo e sou estudante. Estou terminando o curso de desenvolvimento da mediunidade e sensitividade e a minha experiência foi bem diferente do que eu esperava. O que eu esperava que fosse mais fácil, que eu não tivesse tantas mazelas ou tantas dificuldades em me enfrentar e foi o contrário do que eu esperava. Eu achei interessante também a forma que a gente percebe como que para ser feliz e para ser completo não precisa de muita coisa. Por exemplo, a felicidade que eu tive quando eu comi uma banana ou algumas coisas assim. Coisas bem simples que se você observar tornam o seu dia melhor. Você que vê e tem vontade de conhecer, se você sentir, se der essa oportunidade porque é um marco, muda o rumo que você tem, se você quiser mesmo. A gente viu logo, muda o rumo que você tem, se você tiver, se você quiser. Música Música O que é isso?